Saudação de paz pra você, bem-vindos para mais um vídeo aqui em meu canal. Eu sou Evandro Moretti, com mais um tema da Fé Cristã com Bom Senso. Hoje eu vou falar com pessoas que já vivenciaram ou conheceram pessoas que estiveram sob a pressão do toque religioso. O que é o toque religioso? O toque é uma anomalia emocional, psicológica, que pode ser tratada, mas que ocorre com muita facilidade no meio religioso, exatamente pelas regras e pelos ensinos e pelas loucuras que ocorrem em muitos espaços religiosos. A palavra toque significa transtorno obsessivo compulsivo. Não existe apenas no ambiente religioso. Acontece que ela é muito fomentada nesse meio. E é com pessoas que já viveram esse problema ou que conhecem alguém que estejam vivendo esse problema que eu quero falar hoje. É um negócio muito sério que precisa ser tratado urgentemente. Então, você que ainda não é inscrito neste canal, eu peço que você se inscreva. E todos que assistirem este vídeo, por favor, deixe o seu like. A sua curtida é fundamental para que este vídeo alcance e ajude mais pessoas. Vamos lá. Toque religioso. Transtorno obsessivo compulsivo. Se uma pessoa vive por muito tempo em um ambiente religioso nocivo, inevitavelmente ela vai desenvolver alguns problemas durante a sua existência, como, por exemplo, medo, ganância, culpa. Ou a coisa pode ficar mais séria e ela desenvolver um toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Que tem a ver com medos, repetições e fixações na mente. Então, conforme eu for falando aqui, você vai se identificar ou identificar alguém. E no final a gente vai falar como resolver essa situação. Jesus Cristo nos ensinou que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes precisam. O primeiro passo para qualquer cura é reconhecer que precisam de ajuda. E todos nós estamos em algum momento da nossa vida precisando de ajuda. Isso faz parte da humildade e Jesus nos ensinou que os humildes são bem-aventurados. Achar que sabe tudo é um grande problema. Eu falo para você com experiência própria. Eu não sei tudo, estou sempre aprendendo. E por estar sempre aprendendo, me sinto feliz. Quando você tem esse sentimento de que já sabe tudo e que não precisa de ajuda, isso é um péssimo sinal. Então, sempre esteja propenso a aprender mais e quando identificar situações a serem resolvidas, a serem melhoradas, seja humilde para procurar ajuda ou conhecimento que necessita. Tá certo? Então, vamos lá. Quais são os medos mais comuns que eu já presenciei, tratei e atendi? Vamos lá. Medo da blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito comum. O religioso ouviu a vida toda que existe um pecado que não tem perdão nem no céu e nem na terra. E é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, muita gente entra em contato comigo e diz, olha, irmão Evandro, eu acho que eu já blasfemei contra o Espírito Santo. Toque religioso. Ah, mas por quê? Ah, porque a gente estava numa festinha e eu imitei pessoas falando em línguas. Então, eu acho que para mim não tem mais jeito. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Imitar pessoas falando em língua não é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma vontade deliberada de virar as costas para tudo o que é luz, para tudo o que é bom, para tudo o que é amor. Não se trata de falar ou pronunciar alguma coisa e Deus entende as pessoas muito mais que nós entendemos. Muitas pessoas falam coisas contra Deus no momento de fúria, de raiva e desinteligência, mas não persistem nisso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo prolongado, decidido, tá? Repetido, continuado na existência humana. De forma que se torna muito difícil encontrar pessoas que estejam vivendo uma vida de blasfêmia. É muito difícil encontrar pessoas assim. Na maioria, a gente encontra pessoas que estão com problemas emocionais, que pensam que blasfemaram contra o Espírito Santo e por isso não tem mais jeito, tá? Então, não tem nada a ver, você não blasfemou contra o Espírito Santo, você é uma pessoa da luz que precisa de ajuda, de conhecimento, tá certo? Tem uma denominação especificamente que mistura os pecados, né? Dizem também que quem adultera, quem trai a esposa ou o esposo, também não tem mais perdão de Deus. É mentira, tá? Chamam isso de pecado de morte. Bom, pecado de morte não é isso. Pecado de morte, do mesmo jeito, tá? É uma pessoa que deliberamente abraça o mal como forma de existência, ok? Nem todo mundo que trai abraçou o mal como forma de existência. Muitas vezes é um deslize, é mau caratismo mesmo, mas não tem nada a ver com a pessoa que quer o mal como forma de vida, certo? Então, essas denominações, elas provocam isso, porque não sabem ensinar as pessoas e adoecem elas e não tá nem aí, né? Não importa se estão doentes, o importante são os números. Quanto mais gente, melhor nas denominações. Esse é o problema, tá? Vamos lá. Outro medo ou outro sintoma de toque religioso é a pessoa que fica pedindo perdão, né? O tempo inteiro, pra Deus ou pras pessoas, né? Tá conversando com alguém, me perdoa, me perdoa, tá? Me perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa. Geralmente usam muito o nome de Jesus, né? Então ficam pedindo perdão. Tem gente que... Eu conheci pessoas que paravam o que estavam fazendo no serviço pra ir pedir perdão no banheiro, né? Porque supostamente tinham falado alguma coisa que desagradou a Deus, então tinham que ir lá e ficar pedindo perdão. É toque religioso isso, tá? Outra coisa, pensamentos estranhos, né? Pensamentos estranhos ou pensamentos obscenos, né? A pessoa, ela acha que será punida por Deus porque constantemente ela tem pensamentos obscenos sobre outras pessoas, sobre a própria divindade, né? Eu conheci pessoas que tinham pensamentos obscenos com a própria divindade, né? Então é um sintoma que pode ser tratado, mas que a religião não sabe tratar. E aí a pessoa fica doente carregando aquilo consigo e piorando a cada dia, tá? Tudo isso tem cura, tudo isso tem tratamento, mas a religião não sabe tratar, tá? Pensamentos estranhos, fixação nesses pensamentos, tá? É um sintoma de toque religioso. Outra coisa, medo de objetos amaldiçoados, aquela fixação, né? Mas será que... Ou lugares ou objetos amaldiçoados. A pessoa fixa o seu pensamento nisso, né? Será que eu tenho alguma coisa amaldiçoada dentro de casa? Ah, eu ganhei um tapware de amigo secreto. Será que esse tapware é objeto de feitiço? Sei lá, eu tenho uma colcha aqui em casa, um lençol aqui em casa, que eu não sei não, eu acho que é amaldiçoado. Tem uma boneca ali que minha filha comprou que eu acho que é oferecida ao diabo. Então é toque religioso. A pessoa fica fixada em objetos ou lugares amaldiçoados. Tem gente que coloca na mente que tem lugar que é amaldiçoado, né? Ó, tem a casa de alguém lá que eu não vou não, hein? Porque lá é amaldiçoado. Irmãos, vamos supor que a casa de alguém tem uma vibe ruim, mas você é luz. A não ser que a casa da pessoa seja uma ameaça por serem violentos. Aí não. Mas se for uma pessoa, uma casa que tem uma vibe, uma atmosfera ruim, por serem pessoas enfermas, pessoas com problemas emocionais, aí que a sua luz ilumina o lugar, né? Evitar de ir no lugar com medo de ser amaldiçoado ou ficar com medo de objetos amaldiçoados é toque, tá? É algo que precisa ser tratado. Outra coisa, dízimo sábado, né? Ouviram a vida inteira, o pessoal do dízimo, que se não der o dízimo, as finanças não vão pra frente. Meu irmão, nós estamos num país, por exemplo, aqui é Brasil, e esses vídeos chegam a lugares também, né, de fala portuguesa, como Angola, Moçambique, Portugal. Portugal já não tem tanto esse problema, que é um país um pouco melhor financeiramente, mas aqui no Brasil, Angola, Moçambique, você vai encontrar pessoas em situação de miséria. E não tem nada a ver por não terem dado dízimo, não são alvos da maldição divina, não, é porque a economia, a educação financeira, a escolaridade, tudo contribui para que aqui as coisas sejam mais difíceis, e não tem nada de maldição nisso, mas tem muita gente que acredita que está na pior porque não deu dízimo, né, e tá em dívida com Deus, tem dízimos atrasados, não, não tem nada a ver, tá? Prosperidade, como eu já disse aqui, né, a prosperidade material, porque a prosperidade verdadeira é aqui dentro, mas a prosperidade, a melhora financeira tem a ver com estudar, com adquirir novas habilidades, com economizar, com trabalhar, né, com não gastar mais do que ganha, é isso, ok? E medo de sábado também, o pessoal aí, né, que é sabatista, ah, eu, muitos sábados aí que eu fiz o que não deveria ter feito, não trabalhei, eu me exercitei mais, e tá escrito que eu tenho que guardar o sábado, e tem gente que fica neurótica com esse negócio de guardar o sábado, não tem nada a ver. No Antigo Testamento, o sábado era o símbolo do descanso na alma, no Antigo Testamento, as pessoas descansavam a sua alma no sábado, na graça, as pessoas descansam a sua alma em Cristo, o substituto do sábado não é o domingo ou qualquer outro dia da semana, o substituto do sábado é Cristo, nós não descansamos mais a nossa alma num dia da semana específico, nós descansamos a nossa alma em Cristo, ok? Outra coisa, pensamentos de que Deus está mandando fazer coisas, tem muita gente que tem isso, eu escuto Deus, eu ouço Deus me mandando fazer coisas, né, ah, Deus me mandou ir lá no mercado comprar uma farinha e jogar em volta da minha casa, ou sal, né, eu já vi gente falando de sal, Deus mandou ir lá no mercado comprar um quilo de sal e jogar na calçada da minha casa, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo, é toque religioso, tá, são coisas absurdas, corriqueiras, como eu já disse aqui em outro vídeo, né, a respeito da banalização do Deus mandou, que é gente que acredita que Deus está falando o tempo inteiro a respeito de coisas corriqueiras, né, e é toque religioso, né, outra coisa, o salvo ou perdido, isso acontece muito em muitas denominações, será que eu sou salvo, será que eu sou perdido, teve gente que já precisou fazer tratamento por conta deste pensamento, dessa fixação, né, a pessoa não tinha certeza a respeito se era salvo ou se era perdido, deixa eu falar uma coisa pra você, a salvação não é uma coisa que depende de mim ou de você, depende do amor e da misericórdia de Deus, e pra Deus todos os seres humanos estão no mesmo nível do alcance do seu amor, da sua graça, se fosse se fosse ao contrário disso não seria graça, ok, então a não ser que alguém rejeite conscientemente, deliberadamente, insistentemente a oferta do amor de Deus, a não ser que seja essa pessoa, caso contrário, por mais que sejamos falhos, nós sempre teremos o encontro do amor de Deus em nossa direção, tá, então não fique por aí angustiado com esse pensamento de salvo ou perdido, você é salvo pela graça de Deus e não por alguma coisa que você possa fazer, encare isso com bastante seriedade e na sua vida, por mais que você seja imperfeito, procure a cada dia aplicar os ensinos de Jesus e seja livre, leve e em paz, tá, outra coisa, arrepio, sentir alguma coisa, pessoas que estão sempre, são escravas do arrepio, eu arrepiei, Deus tá aqui, o Deus não está aqui, né, são escravas do arrepio, né, isso é emoção, é emocionalismo, tem muito lugar que fomenta, que promove o emocionalismo, isso é muito cruel com as pessoas, porque as pessoas acabam achando que aquilo representa sempre a direção divina, se eu arrepiei no culto é porque Deus está presente, se eu não arrepiei é porque Deus não está, sentir, né, eu senti Deus falando ou não senti, tem gente que é escrava disso, eu senti de Deus isso, eu senti de Deus aquilo, né, e caminha a sua vida baseada no sentir, irmão, nós temos Cristo como padrão, é simples assim, tá, o nosso, a nossa direção é Cristo, você quer caminhar de forma certeira, sem erro, tá, acompanhe Cristo, tudo aquilo que na vida não se alinhar com Jesus não serve pra você, o que se alinhar aplica isso, tá ok, não seja escravo do sentir ou do arrepio, outra coisa, revelação, pregação, profecia, tem pessoas que se deixam ser guiadas por essas coisas, né, e acabam, acaba virando um toque religioso, o transtorno obsessivo compulsivo, pra fazer alguma coisa tem que ouvir uma revelação, se não, não faz, pra fazer alguma coisa tem que ouvir a pregação, pra ver o que que vem na palavra, porque se não vir, aí fica aquele negócio, né, escravos de uma coisa, de um raciocínio que tem que dirigí-los ao invés do bom senso e da lógica do evangelho, né, eu tenho que sentir alguma coisa na pregação, alguém tem que profetizar alguma coisa pra mim, alguém tem que revelar alguma coisa pra mim, e não aprendem pensar com a mente de Cristo, mente de Cristo, ou seja, pensar como Cristo, ah, mas eu não sei, mas vai desenvolvendo ao longo da vida, como eu sempre digo aqui, Jesus é o nosso padrão, observe o comportamento, as atitudes, a graça de Cristo se revelando nas próprias escrituras, que isso vai trazer algo maravilhoso, absorva isso, né, e não seja escravo dessas coisas mais, bom, esses são alguns exemplos, né, tem o medo de macumba também, tem o medo do diabo, tem o medo de ir pro inferno, tem gente que vê macumba em tudo, vê diabo em tudo, vê demônio em tudo, né, toque religioso, é uma enfermidade, e qual que é o tratamento? Assistência médica urgente, assistência médica urgente, tá, invista nisso, não tenha medo de gastar, se não tiver condições, procura pelo SUS, mas não tenha medo de investir nisso, tá, é, psiquiatria e psicoterapia, os melhores da sua cidade, se assim for, ok, psiquiatria pra medicar e psicoterapia pra treinar a mente, precisa de uma reprogramação, a parte da espiritualidade, ouvir coisas saudáveis, tá, com leveza, infelizmente em muitos ambientes religiosos, você só vai piorar, se for o caso, se afastar de ambientes religiosos que promovem isso, ok, então o tratamento, como eu disse aqui no início do vídeo, os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam, uma vez reconhecido que isso aqui tá afetando a sua saúde, tá, está afetando a sua sanidade, seja sincero consigo mesmo e procura ajuda, assistência médica urgente, não economize com isso, tá, e não pare o tratamento, parou, tomou o remédio lá três meses, ah, mas vai afetar o sistema nervoso central, vou ficar bobão e tal, não tem nada a ver, não tem nada a ver, isso aqui é o pensamento que vem na maioria das pessoas, né, quem procura ajuda psiquiátrica ou psicológica é porque tá louco, tá maluco, não tem nada a ver, da mesma forma que o corpo adoece e a mente também adoece, as emoções também adoece, tá, você não vai, os doutores estão preparados pra administrarem na dose certa, eles não vão dar uma medicação pra acabar com a sua saúde, pelo amor de Deus, ok, então, assistência médica urgente, não pare o tratamento, ah, melhorou, tomou o remédio lá três meses e melhorou, parei, você tem que ter a capacidade de analisar que você só melhorou por causa do tratamento, tome até acabar o tratamento, ok, e associe a medicação à psicoterapia, e na espiritualidade, ouça coisas leves, aprenda com Cristo e saia de ambientes nocivos, não tem outra coisa pra fazer, ok, então essa é a verdade de muitos que viveram por muitos anos na religião, absorveram ou adquiriram um toque religioso e precisam ser tratados, eu estou aqui pra dar essas instruções pra ajudar você, um grande abraço. E aí